Olá meninas, hoje é dia de resenha com produtos da loja online Luxos da Europa, patrocinadora aqui do canal, e hoje meninas é dia de cuidar da pele, então vou mostrar para vocês o meu ritual noturno com essa máscara de pano maravilhosa, facial, rosto todo, olha só, óleo de amêndoa com vitamina E, então vem comigo que eu vou ensinar vocês a utilizarem essa máscara de forma correta e se tem como aproveitar, tá bom? Vamos lá, porque comigo minha filha não tem disso não, usar uma vez só não, a gente ainda consegue utilizar mais vezes, tá bom? Primeiro passo, lavar o seu rosto com sabonete líquido facial indicado para o seu tipo de pele. O segundo passo é você realizar uma esfoliação uma vez na semana, e eu sempre realizo antes de aplicar alguma máscara facial, seja ela de receita caseira ou essas que a gente compra como a máscara de pano. hora de usar a máscara. Passo a minha faixa, vou usar essa máscara daqui da loja online luxos da Europa, tem que deixar de 20 a 30 minutos, gente, essa daqui não é igual a do ácido hialurônico não, olha aqui, tá até pingando, olha, óleo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho do excesso para não ficar pingando. Não é igual a de ácido hialurônico não, tá? Para quem me viu aí aplicando a última máscara, ela é bem mais molhada que a de ácido hialurônico. Então aqui, ó, vem o desenho da nossa face e nós vamos deixar os olhos, o nariz e a boca do lado sem cobrir, tá? Com o produto. E aí, vamos lá que eu vou virar um... Ó, bom que já tá no Halloween, gente, olha. Pronta pro Halloween. E aí, olha, olha aqui, você vai passando. Ih, eu peguei meus cabelos. E eu lavei. Aqui, você vai adaptando a máscara no seu rosto, tá? Modelando o seu rosto, ok? E aí, vamos aguardar de 20 a 30 minutos e eu volto pra mostrar o que que a gente vai fazer, o próximo procedimento. Ó, pessoal, passaram-se 30 minutos. Érica, o que que você vai fazer com isso? Você vai julgar fora, que é o certo, tá, gente? Eu não vou julgar, não, porque o meu dinheiro não é capim, tá? E outra coisa. Nossa, essa daqui é melhor do que o ácido hialurônico. Tem aqui mais ou menos, aproximadamente, uma colher, olha, de líquido ainda. Ó, até caiu um pouquinho, não era pra cair, não. Aí, o que que eu vou fazer? Vou voltar minha máscara pra cá, com cuidado, onde tem o líquido. Vou encharcá-la com o restinho que tem ainda. E vou travar a minha máscara. E aí, eu vou usar ela novamente, tá, gente? Érica, o que que você vai fazer agora com o seu rosto? Pois é, eu vou dormir agora. Então, não tenho problema nenhum em dormir com isso aqui na minha pele. Eu vou realizar uns exercícios e vou dormir. Aí, amanhã, eu vou lavar a pele com o meu sabonete líquido facial. Vou passar o meu creme e o meu protetor solar. É esses os cuidados que você tem que ter. Ah, Érica, mas eu uso é de manhã e à tarde ou na hora do almoço. Pra mim, não dá na hora de deitar. Então, o que que você vai fazer agora? Vai lavar o seu rosto. Vai retirar o produto. Por quê? Porque esses 30 minutos, a sua pele já absorveu tudo que tinha pra absorver. Você não pode ficar com esse produto na sua pele e sair lá fora, não, gente. Ah, eu taquei protetor solar. Não, não adiantou. Você tem que lavar, tá? Então, você tira o excesso com a água, passa um sabonetezinho, o seu creme, o seu protetor e aí você sai pra rua. Bom, pessoal, essa é a forma correta de utilizar uma máscara de pano facial. Todas elas. Então, cada dia eu vou trazer uma pra vocês ensinar corretamente. E os segredinhos que eu faço pra utilizar mais uma vez, como por exemplo, esta. Onde eu vou guardar? Num lugar fresco, livre de luz, ali dentro do meu móvel, que é onde eu guardo. E aí, pronto, gente. Como que fica a pele? Gente, super hidratada, não fica oleosa, porque absorveu tudo. Por isso que eu gosto de passar antes de dormir. E aí, eu já realizei os meus exercícios faciais. Confere, eu vou deixar aqui de sugestão. Toda vez vocês veem um izinho, é um videozinho que eu tô dando de sugestão. Mas eu deixo no final também. E qualquer coisa, vocês podem acessar as minhas playlists também que vocês encontram. Tá bom? Pessoal, me acompanha lá no Instagram. Estou lá todos os dias também, tirando dúvida de vocês. E compartilhando dicas para vocês também. Super beijo. Muito obrigada por todo o carinho. Amo vocês.